Carros mais baratos para jovens de 18 a 25 anos, Mercedes SLS 1 milhão de reais Porsche GT3 RS 3 milhões de reais Paralha F8 tributo 5 milhões de reais Tá barato não tá? Asta Marta Vantage é com 3 milhões de reais Porsche GT4 RS 2 milhões de reais Porsche GT4 RS 2 milhão de reais Porsche GT4 RS 2 milhão de reais